E foi por causa disso aí que você achou da polícia ou não tem nada a ver? Não, foi por causa... Foi... Já tava no processo já. A polícia me enchendo o saco, é. Aí aconteceu uns negócios que eu não concordei lá. Na verdade eu pedi pra comprar uma arma, não tinha processo nenhum, aberto ainda e tal. Criminal, né? Porque quando você tem processo criminal não pode ter arma. E aí eu sabendo que a polícia ia tirar a minha arma, eu já queria comprar uma. Aí eu me antecipei. Aí negaram, tipo, sem fundamento nenhum, tá ligado? Tipo, negou simplesmente... E na polícia o que o pessoal não entende é isso daí. Tipo, eu não preciso falar pra você o porquê não. É igual o tipo aqui, ô Donas, me convida pra vir no seu bagulho aqui e tal, você fala não. Sei. Você não precisa me explicar o porquê que você não quer. Você não quer, o bagulho é seu, você não quer. É igual na polícia. É igual lá, mano. Tem alguém que manda... Ô, eu quero comprar uma arma. Não. Mas por quê? Mas por quê? Não. Talvez se você... Não tô falando o que é, né? Tô falando talvez se você fechasse com os caras em alguma coisa, e talvez você conseguiria. É, tipo assim, você tem que babar o ovo dos outros. Coisa que eu nunca fiz. E você me conhece fora das câmeras, você tá ligado que eu não tô em muitos outros lugares porque eu não sou assim, tá ligado? É, você mesmo... Nós estávamos até falando, né? Que você já teve a oportunidade de sair de São Paulo e morar lá em Londrina, fazer uns conteúdos com a rapaziada de lá e não deu certo, né? Não deu certo. Porque você queria tocar seu bagulho aqui, né? É, na época eu tava na polícia e tal e aí, tipo... Você também queria tocar seu bagulho aqui. Também, também. Aí eu falei, caramba, mano, pra vir morar aqui, tipo, eu tenho que pedir baixa da polícia, né? Eu não tinha problema nenhum ainda na polícia. Eu falei, caramba, era meu sonho, né? Sempre quis entrar na polícia. Sempre gostei. Nunca foi pelo dinheiro, tá ligado? Eu sempre soube que eu não ia ficar rico trabalhando na polícia, mas era um sonho que eu tinha. Sim. E aí eu falei, ah, mano, eu não vou largar o bagulho agora, tá ligado? Assim, pra arriscar. E demora, né, Fifi, pra entrar, né? Não é fácil, né? Ah, demora, mano. Quanto tempo você demora pra entrar? Demora, do dia que eu me inscrevi até o dia que eu comecei a academia de polícia foi mais de um ano, mano. Caralho. Mais de um ano. E até ir pra rua? Aí é um ano de academia de polícia. Ah, tá, entendi. Então foi um ano aí trampando e passar aí foi rapidão, né? E passar aí foi 15 dias. Caramba. Passar aí foi 15 dias. Mas esse bagulho você já contou no seu canal, rapaziada? Porque muita gente às vezes fica querendo saber, né? Só quer saber disso. Porque você faz uns conteúdos, tralava. É, mano, foi tipo a época que eu hypei muito, mano. Mano, você fazia uns vídeos, tipo, era desmontando um fuzil, com tênis e tal. É. E mais também aqueles vídeos das fugas. É, quem falou pra eu colocar a polícia no canal foi o Renato. O Renato Garcia. É, ele que me deu uns toques e falou, mano, eu posso fazer vídeo do que eu quiser, só que eu não posso fazer do que você pode, mano. Abre o olho, põe o bagulho que, tipo assim, só você tem, mano. É. Porque o que me diferencia do pessoal que faz vídeo hoje de polícia é porque eles só fazem de polícia. No canal deles é só polícia. Não, você fazia vários conteúdos. O meu, mano, era tipo assim, eu mostrava a minha vida, a zoeira que nós fazia, a moto e tal, e mostrava o meu trabalho. Então, mas o que eu queria passar a visão? Que a gente é normal, mano. Eu era normal como você, como qualquer outra pessoa, tá ligado? Não é porque eu sou polícia, eu era polícia, que eu era brabão, eu não troca ideia com ninguém, eu sou um cara chato. Não, mano, o polícia dá risada, ele brinca, tem família, ele tem algum hobby, a gente é normal, e é essa a visão que eu queria passar. E ninguém é 100% correto na vida, em tudo, todo mundo tem defeitos. Então, às vezes, as pessoas acham que o policial também tem a obrigação de ser perfeito, tá ligado? É, isso é muito cobrado. Com certeza, ele tem que ser o mais próximo do perfeito, porque ele, querendo ou não, principalmente quando ele tá fardado, ele é o retrato do governo. É, porque eu não posso te cobrar uma coisa, sendo que eu também faço errado. Exato. Então, como eu tenho que trabalhar cobrando você fazer o certo, é óbvio que eu tenho que fazer o certo. Certo. Só que se a gente for pensar assim, nenhuma viatura é pra tá rodando. Não, se for levar tudo a ferro e fogo... Sabe por quê? Isso eu não falo pelo polícia que tá trampando, eu falo pela viatura. A viatura tem pneu careca, tem um monte de defeito, tá ligado? Então, às vezes, já aconteceu, mano, de chegar, abordar alguém, aí a pessoa fala, não, eu vou multar você porque você tá com pneu careca. Aí a pessoa fala, ah, mas da sua viatura também tá. E aí? E aí, você faz o quê? É foda, né? Você tem que tá... Você tem que falar, não... É só, eu nunca multei ninguém, hein, mano. Nunca, nunca. Você falou isso pra mim. Você sempre... Nunca. Eu nunca dei multa em ninguém, mano. Você era policial raiz. É, eu nunca quis multar ninguém, mano. Agora eu já não tô mais, eu posso falar, né? Eu queria que... Agora já era. Agora não dá nada, Fifi, dependendo do que tem coisa, que não dá pra falar, né? Que tem coisa que é coisa de sigilo, né? É, é, mas assim, essa parada de se eu multei alguém ou não, não, não multava mesmo. Deixava embora e dane-se. É só se não me tirasse e tal, mas deixava embora. É, mas...